Fala galera, estou fazendo esse vlog aqui, mostrar um pouco da minha casa que ia ser aqui, sou jogador de futebol profissional, acabei de subir para a liga profissional, fui contratado pelo Chaco Lagos, um time pequeno, Série B, da liga Peu, mas é isso aí, vou começar de baixo na verdade, meu nome é Sandalias, estou lá, Lucas Sandalias, estou aqui, espero que vocês me acompanhem, essa é minha casa, isso aqui é meu carro, só tenho já faz um tempinho, na verdade meu pai deixou de herança para mim, minha mãe está ali dentro, então eu queria estar mostrando essa casa para ir para vocês, vocês me conhecendo já desde agora, fazendo esses mini vlogs de jogadores de futebol aí, e eu quero que vocês acompanhem o meu primeiro jogo aí galera, meu jogo vai ser triste, vamos ver como é que vai ser esse primeiro jogo, estou treinando bastante, daqui a pouco eu vou, vou lá para o aeroporto pegar o avião para poder voar para o jogo, para me encontrar com os outros jogadores, vamos lá galera, vamos lá galera, vamos lá, vamos lá para o aeroporto, chegando aqui no aeroporto, vou encontrar com os outros jogadores que já estão aqui, algum outro jogador daqui da região, que também já chegou por aqui, eles vão parar aqui no aeroporto, aqui na Air de Osso, cadê a Air de Osso, passei da Air de Osso, aqui ó, esse portão 3 aqui da Air de Osso, deixa meu carro estacionado aqui, e é isso aí galera, então me desejo um bom jogo, desejo um bom jogo, e vamos para o jogo, quero arrebentar nesse jogo, para ser um jogador bem sucedido, agora eu consegui subir da categoria de base, é isso aí, contratado por esse time, Chacolagos, começando a minha carreira de profissional, vou colocar mais na minha casa simplesinha, vamos ver né, meu salário por enquanto vai ser bom, mas, vamos melhorar esse salário, vou ser o titular hoje, meu primeiro jogo, vou ser o titular, vamos ver como é que vai ser. ... que promete muitas emoções, eu sou o Milton Leite, e ao meu lado está um cara que ataca em várias frentes com a sua grande sabedoria, Mauro Leite, pois é, grande sabedoria é modesta sabedoria, humildade é minha maior virtude, não existe ninguém mais modesto do que eu, agora falando sério, Milton, eu não sou de atacar não, eu sou de defender, eu sou um péssimo goleiro e um esforçado comentarista, vamos para o jogo. ... Olha que cabeçada, foi uma boa chance, quase saiu o gol. Vida dura para o goleiro, eles estão batendo até tiro de meta em gol. Nossa, bateu lá atrás, pai, isso, vai voltar nesse gol aí, galera. Estão esperando aqui. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Lucas. Opa, quem vai pegar essa bola, não conseguiu fazer a bola passar por ali. Tocou para mim, tocou para mim. Foi aquele passe maravilhoso, né, facilitou a defesa. Vai tentar aprontar ali pela direita. Ai, perda, pertinho da bandeirinha. Tio, tio, tio. Boa, boa. Boa, boa para ganhar, é para ganhar. Lá vai ela pela lateral. Luta aqui na bola. Escapou legal, lindo lance. Nossa. Vamos lá, galera. Vamos concentrar para ganhar. Limpou a área ali atrás. A bola saiu e se saiu é tiro de meta. Vamos lá. Vamos lá. Vai, 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 vai. Tô aqui, ó. Ui, nossa. Mandou de longe para a área. Nossa, o daquilo. Vamos aqui, vamos aqui, ó. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Outro ataque precioso, os caras jogaram fora. Boa. Lucas. Oh, meu Deus. Está fora. Droga, droga, droga. Está certo. Está saindo pelo chão. E aí, o gol. Ah, não. Estava impedido. Não vale mais nada. Está marcado o impedimento. Olha, o assistente levantou a bandeira. O árbitro demorou a tomar a decisão, mas entendo que eles tiveram a atitude correta. O gol foi regular. Aqui de cima, a gente ficou na dúvida, mas ele marcou. Olha que lançamento ele fez. Cruzou. A chance é toda vez. Ui. Boa, boa, galera. Boa. O gol salvou os companheiros de defesa que gobearam no lance. Olha que lançamento. Vai ser muito bem da área, né? Ficou bom, ficou bom. Vamos lá, galera. Por cima. Olha aí, uma grande chance agora. Chegou na hora certa. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Não concentrar, galera. Não concentrar. Concentra, concentra. Tem que mandar a bola lá na frente. Aí, não. Que maravilha de jogada. Espetacular o drible. Nossa, que não cruza. Esperando a bola na área, não cruza. Aê. É. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Gostei, lindo lance. Que lindo. Ah. Boa, boa. Valeu, valeu, valeu. A jogada por dentro foi ótima. Faltou só uma conclusão do mesmo nível. Valeu, valeu. 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 Que bolaça. Um passe rasteirinho. Beleza. Tom, 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 tom. Que bola metida na ponta, hein? Ah, derrei o chute. Não foi uma boa aqui na retação. Não entrou por pouco. Perdido. Nossa, minha chance. Minha chance de marcar meu gol. Lançar esse time sair desse time aqui. Muito ruim. Tom, 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 tom. Essa bola aí, rapaz, foi lá pra frente. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Errado aqui, malta, que malta, que malta. Vou esperar, peraio. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Passa, passa. Vem, 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 vem. Jogo chuta. Ah, errou Boa Coutinho, Raneck Pô, não sabou direito O gol tá bem próximo, tá maduro Mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma Quem não faz leva Tudo aquilo que você já sabe Não parece que esse time não tá querendo aprender Vai daqui, vai daqui Vai daqui Vai daqui O que que é? O mano do mano O juiz apitou Termina a primeira etapa Vamos, vamos, galera, vamos lá Vamos lá, vamos lá, galera Começa o segundo tempo A gente consegue Isso aí, joga na direita Que pode ficar legal Gostei, gostei desse passe Olha que chance Não, não, não Porra Tava aqui quase Tomei a bola aqui, toquei Passou bem o segundo tempo Lá na frente Pra cima do adversário Tentar um pouquinho E a bola volta para o goleiro E a bola volta para o goleiro Que beleza O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente Jogaram a bola ali na direção da área do adversário Que grande bola metida ali pela ponta Pega essa bola, pega essa bola Pega essa bola Jogar bem nesse filme aqui mesmo Tá difícil Tá colaborando As pontas parecem ser a grande jogada até aqui Nem sempre é o melhor caminho Às vezes é só mais longo e continua difícil Mas o jeito que está o jogo hoje As duas linhas muito próximas Muito compactadas Sem espaço entre elas O jeito é mesmo abrir o jogo Pra ver se acontece alguma coisa Pega, pega Pega, não deixa passar não Fez o passe por entre os zagueiros Passou no meio Passou no meio Que massa Agora a bola é dele Volta Boa seu juiz Boa seu juiz Aí, boa, boa, boa Os jogadores estão se movimentando No banco de reservas Eu acho que vai ter alguma modificação por ali Jogou a bola lá pela ponta Olha só que lindo lance ele fez Jogadaça Chegou e acabou com a jogada dele por ali Tem jogador recebendo marcação especial hoje Sem dúvida Meu Deus Que erro, hein Isso aí, errado Põe Mal, 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 mal Não serve, falta um minuto O jogo é parado pelo bandeira Já tem impedimento Mas nem foi na bola Eu que tava indo na bola Nossa, os bandeiras Nossa, os bandeiras Sacanagem Foi bem no lance Fez o corte Quase, consegui Não conseguiu realizar nada Ah, tem que virar e chutar Não deu Lucas Olha só Que bom Ah, que fácil Pô, mano Não deu certo Ai, se eu fazer Vai entrar Boa Aê Esse aí pode ter sido o gol da vitória Ele não matou a bola Ele fez a bola Ele fez o bolasco Coisa mesmo Não conseguiu fazer Pra gente ver que ela Tava jogada Vamos ter uma substituição Já tem gente ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá Galera, isso aí Saiu o primeiro zero do placar Um a zero Legal, conseguiram a vantagem Agora a questão é segurar o placar Um passe rasteirinho Beleza Toca Ele vai bater o lateral Toca, tô aqui Não toca Vai, vai A defesa está muito bem montada Vai ser difícil entrar por ali Quebra Vamos lá, vamos lá Toca, toca Olha só Olha só Que habilidade Hum, desgraça Fala Eles mandaram a bola para a área Mas não tinha ninguém pra aproveitar Vai, vai, vai Eles estão se mandando ali pela direita Vamos ver o que vai acontecer Ai, mal Foi mal Foi mal Foi mal Que bola metida na ponta, hein Acabou com a festa do ataque Vai acabar comigo nessa vida agora Lucas Isso aí, é isso aí galera Bem A vitória no princípio